O dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Botei na estante só pra me ver Que essa pessoa sou eu Melhor presente e a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém Ninguém vai te amar E viva cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida Não deixe pra amanhã Que pode ficar tarde Acorda pra vida O defesão vai chorar no colo da saudade Acorda pra vida Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Um dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente e a vida É que se você não se ama Que se você não se ama É que não ama ninguém Ninguém vai te amar E vive a cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto, abre um sorriso, canta aí, diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bora, lalaiá! Bora, lalaiá!